Dense se souber Tu, que bom que eu me livrei de tu, que bom que eu me livrei de tu Eu só queria desistir e precisa se iludir Não sou daquelas que pedem pra parar, pra parar Na batida, é que eu fico sem pensar Para a pista, tem que aqui é o meu lugar Na batida, não adianta tentar Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar E depois que começar, não se arrepende E depois que me atizar, não adianta mais Quando me atizar, não adianta mais Vem, vem, piranha, pode se preparar Oi, 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 oi Vem, 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 meu lugar E depois que eu me vou Aqui na novo long, olha De quatrão, 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 de quatrão Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Vai bem foder, hein, Campo Belo Toma, 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 toma Vai bem foder, se não vai, eu fico lindo Tá ok, tá vai Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta do Zé Feliz me faz de compressão Paz, 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 P Mano Zafi, Mano Zafi Eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta Vou fuder um cento e cita Mano índio, mano índio Eu vou cair Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão Pé se com botão Mãozinha no chão Decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Vai rebolar no talento que eu te fodo gostosinho Se não quiser maconha eu nem te fodo Ela gosta de fuder Eu não brilho, eu tô perdido Ela gosta de fuder 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 Peito louco que maltrata tua bíblia Tu tá ligado que tu é do C e já é cria, né? Essas, essas cria fode muito e quer acabar com si Ela gosta de fuder Gosta muito de cachorrada Se vai vir na favela Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pira, 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 pira Joga na cara, diz que eu sou louco Fala que o pai é do bagulho doido E que sou o dono do teu coração Que acaba comigo Vem dando sentada que eu perco meu juízo Me pede tata Sabe que meu bom defeso O desejo da inovia E eu imagina Vem de sainha, piranha Fofa de quinha Vem, 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 vem Essa rinha rela Vem, 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 vem Levanta a sainha, pula da calcinha Tu geme pra mim tomando dedadinha Vem de sainha, piranha Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vem, 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 vem Esse plaf plaf me deixa maluca Fichar meu cabelo me chama de puro Isso é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbu MF e o BN Gosta de me machucar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Olha o relé, pegou Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra De cima pra baixo é só você Na contramão da tua sentada Tu toma só piroco Cara de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só você Caz mm Doce Chč Chč Tchč Chč Chč A between Chč Fica de foda, chegando de 4 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 Lá na treta do PL Eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho A treta do PL Eu gosto de tivar de 4 Foda para o Neymar, lá de um boiú Aliado lá na treta do PL Sexto tem baile na quebra, bebê agita As colega aqui o da BS e o DB vai te buscar Campo Pelo Ela se amara, festa no Caribe Sem ter essa saída perdido na família Pate, bate, fichão Sexto tem baile na quebra, bebê agita As colega aqui o da BS e o DB vai te buscar Ela se amara, festa no Caribe Mano Zef, Mano Zef, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo cento e... Vem soque, que? Vem soque, que? Vem soque, que? Esse é o DJ, esse é o DJ Ali Mostra habilidade, só você que De miras, senta, 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 senta De miras Não, 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 não Vem lá no chão, não sei se funciona não Vou te mostrar a pegada, é pra isso que eu tenho De miras